Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Não desista jamais, se a evolução se foi então vai atrás Acha como luz e mostre que é capaz, pisando em toda maldade e sofrimento nunca mais Pontas abertas para a paz, somos todos iguais, mostrando a fortaleza interna muito bem faz Lutando e conquistando todos os ideais, acabando de uma vez por todas com os canibais Os vampiros aqui já Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser É pra queimar, toda a maldade que perturba nossa gente não dá mais pra aguentar É pra queimar, aquela inveja que invade a sua casa sem ao menos avisar É pra queimar, muita falsidade que atrapalha a amizade e só sabe acabar É pra queimar, Hitler, Mussolini, Babilônia sempre em chama não esqueça o papá Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Não desista jamais, se a evolução se foi então vai atrás Acha como luz e mostra que é capaz, pisando em toda maldade e sofrimento nunca mais De portas abertas para a paz, somos todos iguais, mostrando a fortaleza interna muito bem faz Lutando e conquistando todos os ideais, acabando de uma vez por todas com os canibais Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas pra você, votos sinceros aqui sempre vai ter Ouça a reggae music e irá entender, na Babilão somos o único ser Vibrações positivas Vibrações positivas Vibrações positivas Vibrações positivas Vibrações positivas